E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, estamos aqui para fazer um vídeo de Fortnite Mobile, mano Mas antes de tudo eu peço a vocês que comentem o que você tá achando ainda da nova série E te informo, cara Nessa série, mano, eu vou tá trazendo notícias reais e de primeira mão, mano Mas se vocês quiserem mais vídeos dessa série, comente aí Ou então faça a votação no card que vai tá aparecendo aí, beleza? Eu trouxe uma lista recentemente da lista dos aparelhos que vão rodar Fortnite Mobile, mano, mas tava meio que incompleta Então decidi trazer um novo vídeo com a lista mais atualizada e com mais celulares, mano Mas antes de tudo aí eu peço a vocês que deixem seu like e se inscrevam no canal Para tá recebendo todos os vídeos novos, mano Mas feito isso, vamos para um vídeo aí que é um importante, mano E aqui está a lista, mano Como eu avisei lá, eu trouxe a lista meio desatualizada no primeiro vídeo Então tu traz uma lista aqui mais atualizada com mais aparelhos, beleza? Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Wave Match 10, Match 10 Pro, Match 10 Lite, Wave Match 9, Match 9 Pro, Wave P10, Wave P10 Plus, P10 Lite, Wave P9, P9 Lite, Wave P8 Lite, 2017, LG G6, LG V30+, V30+, né? Moto E4 Plus, Moto G5, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Motorola Moto Z2 Play, Note A6, Razer Phone, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy J7 Prime Pro, e o J7 Prime 2017 Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 7 2016, Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+, Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, S8+, Sony Xperia, XA1, XA1 Ultra, XA1 Plus, Sony Xperia, XZ, XZF, XZ1 E essa foi a lista dos aparelhos que vocês quiserem ver aí com mais calma, tá na descrição aí do vídeo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu, falou!